A palavra de Deus diz que esse menino que eu cito aqui, ele cresceu. Esse menino se chama assim, Sansão. Sansão, conhecido na Bíblia por um homem ser formoso, um homem forte, que o Espírito do Senhor se apoderava a se dele e trazia grandes maravilhosos, grandes prodígios e muitos admiráveis. Ele não era apenas a sua beleza, mas sim admirável pelo que ele nasceu para ser. O projeto, o carinho que Deus deu a esse jovem, o projeto que Deus projetou para ele, ele não soube aproveitar. Sabemos que Sansão, ele era um homem alto, tinha sete planças na sua cabeça. Hoje, se ele vivesse nos tempos de hoje, se publicasse as suas fotos no Facebook, ele perdia muitas virtudes, ele perdia muitos seguidores, porque ele era um homem admirável, porque muitos olham para a aparência. Mas temos que olhar a licença. E é por isso que eu quero falar a isso. Como comparar os jovens de hoje com José? Como se comparar os jovens de hoje com o Davi? O desafio não é nós sermos iguais, José. O desafio do jovem não é ser igual aos jovens da vida. E sim ser você, no tempo de hoje. Ser um jovem nos seus clubes. Ser um jovem na presença de Deus, cujo você conhece aonde você é limitado. Aonde você tem as suas provações. Você não está, você não foi projetado para ser um alvo celeste. Viver somente no mundo sobrenatural. Viver no mundo fora daqui. Você foi projetado para viver na terra. E nessa terra que Deus projetou para você, Ele te deu plano. E se você seguir o salão do Senhor, você será feliz na sua vida. Jesus prometeu para nós vida. Muitos se escondem atrás do Evangelho. Muitos se escondem da palavra do Evangelho. Mas o Evangelho é vida. Vida é experiências com Deus. É ter intimidade com o nosso Deus. E esse moço tinha tanta experiência com o Senhor. Sabemos que na juventude é que começa a se formar na mente dos jovens. Como é o mundo? O mundo, para o jovem, é o mundo ilusório. A qual Ele determina o que Ele acha e acredita. Porque Ele coloca as informações dos seus pais. Ele coloca as informações da escola. Ele coloca as informações dos mais experientes. Ele coloca informações daqueles pessimistas. Que dizem para Ele que Ele não vai ser nada. Que Ele não vai ser aquilo. Ou aqueles que dizem, você vai ter que ser um cantor. Você que vai ter que ser um pregador. O jovem, nessa hora, Ele começa a formular como será a minha vida. E é nessas horas que Ele começa a tomar as atitudes. E é essas atitudes que definem o quanto é o caminhar de Deus dentro da palavra de Deus. E dentro da sua palavra de Deus. Um exemplo foi Sansão. Sansão era Nazireu. Nazireu que deu desde o vento. O anjo do Senhor que concedeu a mulher. Ele falou assim, olha, você vai ter um filho. E seu filho vai ser Nazireu dentro dele. Nazireu era um voto. E você podia cumprir determinadas fases da sua vida. Um homem que se declarava Nazireu. Ele podia declarar seis meses sem cortar o cabelo. Seis meses sem tocar em mim. Mas Sansão não. Sansão não teve escolha. Sansão nasceu na vida. Sansão nasceu com um projeto de Deus. Eu e você nascemos com um projeto de Deus. Você não é apenas mais um jovem dentro da casa do Senhor. Você não é mais apenas um homem dentro da casa de Deus. Você tem um projeto para você seguir. Você tem algo precioso nas suas mãos para você exercer. Mas o voto Nazireu era não poder beber vinho. Nem sequer comer uvas. E também o seu voto não podia tocar em coisa inunda. Cadáver. Nem sequer nos velórios da sua própria família. Sansão não podia ir. Sansão também não podia raspar a sua cabeça. Era um segredo que ele tinha de escolher. Mas quando Sansão cresceu, ele começou a tomar as suas primeiras atitudes. As suas decisões. Um jovem inexperiente. Um jovem que foi projetado por uma grande obra. Mas quando ele começou a tomar as suas atitudes, ele começou a ver o quanto Deus o tinha colocado. O quanto Deus tinha depositado nas suas mãos a responsabilidade que estava nas suas mãos. Jovem, você está dentro da casa de Deus. Você tem uma chamada. Você tem uma responsabilidade. A palavra de Deus diz em Salmo 159, versículo 11. Como purificará o jovem o seu caminho? Como que o jovem consegue se purificar? Dizendo eu, tendo uma grande chamada. O jovem que tem a palavra dentro do teu coração, ele consegue vencer as tentações. O jovem que tem a palavra dentro do teu coração, ele consegue vencer as ilusões. As indecisões, ele começa a ter as atitudes certas. Porque a palavra de Deus diz assim, que não andar segundo o conselho dos índios, nem se deter no caminho dos pecadores, nem se acertar na roda dos escarnecedores. Há um ditado no mundo que diz, diz-me que com quem andas, eu te direi quem é. O jovem que anda com aquele que é de Deus, ele sabe aonde está indo. E às vezes o seu amigo não corrige. O verdadeiro amigo corrige o caminho dos alunos. Não podemos andar só assim. Jovem aprenda a andar com pessoas que estão no mesmo nível dos filhos. Jovem aprenda a andar com pessoas que têm a mesma responsabilidade que a sua. Porque você sabe da onde Deus te tirou. Você sabe da onde Deus te tirou de lá, do mundo. Por isso que é difícil para você permanecer. Porque o mundo te atrai ainda. E isso é notório para nós todos. Todos estamos encaixados dentro dessa palavra. Porque a palavra do Evangelho não é só para o jovem. Não existe o Evangelho adaptado para jovens. Não existe o Evangelho adaptado para ancião. O Evangelho é para todos. E a palavra do Evangelho é essa. Santifica-se. Santificado diante da presença do nosso Deus. A palavra de Deus diz que encher a sua mente de tudo aquilo que é bom. Tudo que é verdadeiro. Tudo que é justo. Tudo que é puro. Tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Nisso pensar. Filipenses 4. Deus, ele pede nos santificarem tudo. A palavra de Deus diz em 13.5.23. Que todo espírito, note bem. Que todo espírito, alma e corpo seja completamente irrepreensível. Que seja conservado, irrepreensível na vida do nosso Senhor. Você tem que cuidar do seu espírito. Você tem que cuidar da sua alma. Você tem que cuidar do seu corpo. Somos corpo, alma e espírito. Sansão não tinha dolorido. O Espírito do Senhor se apoderava-se dele. Mas momentaneamente. Só para algum tempo. Depois saía. Hoje não. O Espírito do Senhor se foi derramado sobre toda a casa. O Espírito do Senhor se ameaçou em você. Você é o templo do Espírito Santo. E aqui começa a palavra de Deus do meu e o Senhor do Espírito Santo. Como você tem cuidado do teu corpo. Como você tem cuidado do teu corpo. Como purificar esse corpo. Jesus disse. Não derrama o vinho novo sobre todos os velhos. Sobre vás. O vinho novo tem que ser derramado sobre um vaso novo. E quem faz o vaso novo? É Jesus. Jesus que renova. Então se você está em uma condição. Em que o outro ainda é do velho homem. Comece a se renovar pela palavra aqui essa noite. Porque o que renova a frente. Não é barulho. O que renova a frente. Não é línguas estranhas. O que renova a frente. Não é profecia. O que renova a frente é a palavra. A palavra.